Bem-vindos ao Night Shift Carrots uma vez mais. No vídeo anterior estivemos a preparar a parte inferior do cárter, onde instalámos a bomba de óleo e os garfos da caixa de velocidades. Hoje vamos começar por preparar o cárter superior. Fazemos exatamente a mesma coisa que fizemos no inferior, ou seja, ter a certeza de que todas estas áreas estão limpas, que é para podermos trabalhar com isto em segurança. Tchau! 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 A primeira vez a instalar é os batentes dos rolamentos Não esqueces de instalar isto, isto é extremamente importante Às vezes não são fáceis de encaixar, mas tanto um como o outro Neste caso entraram sempre na manhã Não esqueces de instalar isto, isto é extremamente importante Não esqueces de instalar isto, isto é extremamente importante Tenham cuidado ao instalar os veios Por exemplo, este do lado direito tem um pino E aqui neste casquilho tem um buraco onde ele deve encaixar Do lado esquerdo no rolamento tem que entrar dentro daquela ranhura Além de ter que entrar naquela ranhura O próprio rolamento tem um pino E este pino tem que virar, não pode ficar virado para cima Eu inicialmente deixo ficar virado para cima Mas antes de o fechar, coloco no sítio Eles têm um pino que tem que virar para a ranhura que existe no cárter Por exemplo, este que eu vou pegar agora Conseguem ver ali o pino na parte superior Aquele pino tem que rodar tudo para a direita Para ficar encaixado dentro de uma falhazinha que tem ali E aquilo é para o rolamento não rodar As me, cold, I'll spin eat the ground All done by my own head I am like my feelings to become Say love If you're gonna cut me down Better do it quickly now Now, you can cut me down But I won't stay for long I'll grow back again Oh yeah, my roots are strong E aí E aí Em seguida instalamos a guia para a corrente Eu sei que estou a montar a guia ao contrário A guia é para baixo Só que como eu não tenho o motor elevado neste momento Prefiro deixar ficar assim Que é para depois não me esquecer Porque quando for a pousar ele não entra Aí vou pegar, vou levantar E vou metê-lo no sítio Quando estiver a meter a cambota Também com tudo no sítio Aí já faço tudo Não esquecer também de instalar Um o-ringo novo aqui na passagem do óleo Também é bastante importante Se puderem meter o novo Eu recomendo ser para meter novo Isto é super barato Portanto, não é por aí Uma das coisas muito importantes Que o manual fala E eu sempre usei É aplicar um bocado de É uma massa consistente Com um componente Que é mobilidium É assim uma coisa Um nome esquecido É uma massa de alta temperatura Que os japoneses usam Tanto na Kawasaki Como na Suzuki Como em outras motos Eles usam muito esta massa E eu já tive que usar esta massa Quando restaurei o motor da Kawasaki E portanto tinha capo E estou a utilizar Antes de instalarem os bronzes Sejam eles quais forem Instalem sempre um bocadinho desta massa por trás É de melhor Música Depois da massa aplicada, podem e devem como é óbvio, instalarem os bronzes da cambota. Não esquecer de colocar sempre na ordem correta. Eu não meti bronzes novos, eu estou a utilizar os bronzes que estavam montados no motor, até porque o motor tinha sido reconstruído há relativamente pouco tempo, portanto eu não tenho dúvida disso, e não justificava, não tinha marca nenhuma e nenhum dos bronzes tinha marca, a não ser na parte de trás que não devem ter utilizado a pasta de mobilídeo e eles estavam quentes atrás, tinha a marca de aquecimento, mas o resto a nível de superfície estava bastante bom, portanto não havia necessidade nenhuma de estar a meter bronzes novos. Além dos bronzes também é necessário instalar as duas guias neste padding em si, nesta coluna. Não esquecer, são dois um de um lado e outro do outro. Se vocês consultarem o manual ou consultarem alguma pessoa que faz reconstrução de motores, aquilo que lhe dizem normalmente é sempre utilize óleo do motor, ou seja, se este motor leva 10W40, vocês deviam ter ali uma tacinha com 10W40 para aplicar nas peças quando estão a fazer montagem. Isto é quase uma lei. Eu não o faço. E eu não o faço porquê? Eu utilizo um óleo de montagem, é um óleo muito mais espesso, mas uso este óleo porque eu não estou a montar o motor para começar a trabalhar daqui a 3 ou 4 dias. Eu estou a montar o motor que pode trabalhar daqui a meio ano, daqui a um ano, daqui a um mês, ou se calhar mais. Portanto, o que é que acontece com o óleo? O óleo é extremamente fino e quando está há muito tempo parado, o óleo cai, escorre. Isto não escorre. Isto cola, isto fica lá. Isto passado meio ano, continua lá. Portanto, o motor quando for a trabalhar para a primeira vez, as peças estão lubrificadas. É uma garantia. É caro? Sim, é caro. Mas vale a pena. Em seguida, vamos preparar as bielas. É importante fazermos aquilo que já tivemos a fazer nos bronzes da cambauta, por exemplo. Vamos continuar a aplicar a massa de mobilidium na parte de trás dos bronzes, tanto de um lado como do outro. E depois, metemos a capa da biela. Metemos um bocado de óleo de montagem. Vocês podem utilizar o óleo 10W40 se quiserem. Eu não recomendo a fazê-lo. Se estão a reconstruir o motor ou a montar o motor e que não saibam quando é que esse motor vai trabalhar, melhor é utilizarem o óleo de montagem e não o óleo de motor. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí